O tema agora é a isenção do imposto de renda por moléstia grave. São isentos os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves. As moléstias graves, segundo a legislação do imposto de renda, são a cardiopatia grave, o câncer maligno, a alienação mental, a cegueira, a paralisia irreversível e incapacitante, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, a nefropatia grave, a hepatopatia grave, dentre outras doenças. Para fazer jus à isenção, o declarante deve apresentar laudo médico emitido por serviço oficial de saúde. Os laudos emitidos por serviço privado de saúde, ainda que atenda o SUS, não são válidos para fins da isenção do imposto de renda. É bom lembrar que a isenção por moléstia grave não atinge outros tipos de rendimentos tributáveis, como, por exemplo, os salários, os aluguéis, os ganhos de capital ou as aplicações financeiras. Também são isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente de serviço e os percebidos por portadores de moléstia profissional.